E no vídeo de hoje, um feitiço, uma conjura para vencer uma causa na justiça. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que todos muito bem, com saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que chegou até aqui, por acaso não foi. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Anotem esse feitiço no seu grimório, essa conjura maravilhosa aos deuses da justiça e da verdade, para as causas na justiça, para vencer causas na justiça. Então, anote aí. Vem comigo. Você vai precisar, para este ritual, uma vela branca palito e uma vela azul clara palito. Use óleo essencial de canela e vista as duas velas com o óleo da base para cima, manifestando o seu desejo. Acenda o incenso para purificar o ambiente e conectar seus planos espirituais. Em frente às velas, visualize o resultado desejado, a justiça sendo feita e a causa sendo vencida. Eleve o seu pensamento e diga. Poderosos deuses da justiça e verdade, eu invoco vossa força neste momento sagrado. Peço que ouças meu clamor e vejas meu coração puro. Por, diga o nome do caso. Que busco com fé, peço que a verdade prevaleça e o justo vença. Com a luz da verdade e a espada da justiça, conduzam este caso à vitória justa. Assim como a balança pende para o justo. Que a decisão seja favorável e firme. Que vossos poderes ecoem nas palavras do veredito. E que a justiça reine, como é vosso decreto. Em nome do equilíbrio e da verdade, eu honro vossas forças e vossas leis eternas. Confio no vosso poder para guiar o caminho. Que assim seja e assim será. Deixe as velas queimarem por completo. E façam todas as vezes que vocês acharem necessário. É maravilhosa essa conjura e esse ritual. Muito bom mesmo. Então deixa bem anotadinho aí no seu grimório. Maratona que o canal tem muito conteúdo para você aprender bruxaria de verdade. Eu fico por aqui. Um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.